Colegas vereadores, assistência presente. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Nilton César Alves de Almeida. E vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhora Presidente, feito a chamada e o número regimental para que possamos dar início à sessão ordinária. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Convido os novos colegas de vereadores e assistência para ficarmos de fé e entoarmos o hino nacional. A Sessão de Carvalho. A Sessão de Carvalho. A Sessão de Carvalho. Ouviram doipiranga as margens plácidas Um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peiou dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seio, ó liberdade Desafia o nosso bem da própria morte Ó pátria amada e com a trada salve, salve Brasil no sonho intenso, maio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu desonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha a sorte clave do conosco Que o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras milas pro Brasil Ó pátria amada Torceram os filhos deste jorras Pátria amada e com a trada salve A terra adorada De amor e de esperança a terra desce Música Tem mais vida, nossa vida, no teu seio mais amores Ó pátria amada, ó pátria amada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas é estrelado E diga o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas segues a justiça clava forte Verás que um filho teu não foge a culpa Nem bem ninguém te adora, pobre ou morte E terra adorada Entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada Tos filhos deste sol, as mãos gentil Pátria amada, Brasil Pela ordem, senhora presidente Pela ordem, vereador Josué Registra a presença do vereador Nilton César Alves de Almeida Presença registrada Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da pauta Comunico aos senhores vereadores que já se encontram sobre a mesa Os livros de registro para o uso da tribuna no pequeno expediente Do grande expediente E da ordem do dia Câmara Municipal de Armação dos Búzios Sistema de Apoio ao Processo Legislativo Legislatura 2017-2020 Atual Sessão Ordinária Armação dos Búzios 3 de março de 2020 Matérias do expediente Ata da sessão ordinária de número 6 Barra 2020 De autoria da mesa diretora Ementa Ata da sessão ordinária do dia 20 de fevereiro de 2020 Projeto de lei ordinária de número 5 Barra 2020 De autoria do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama Ementa Expõe sobre a Transformação de cargos de motoristas em cargos de condutor de ambulância E da outras providências Projeto de lei ordinária de número 6 Barra 2020 De autoria do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama Ementa Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal A abrir crédito adicional especial Ao orçamento vigente No valor de 3.062.530,70 reais Que menciona e dá outras providências Projeto de lei ordinária de número 7 Barra 2020 Também de autoria do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama Ementa Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo A abrir crédito adicional especial Com valor de 560.304,09 reais E dá outras providências Projeto de lei ordinária de número 8 Barra 2020 De autoria do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama Ementa Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo A abrir crédito adicional especial Na importância de 3.368.782,00 reais E 34 centavos e dá outras providências Projeto de lei ordinária de número 9 Barra 2020 De autoria do vereador Josué Pereira Ementa determina a publicação eletrônica da lista E espera para vagas nas creches e escolas de educação infantil No âmbito do município de Armação dos Búzios Indicação de número 28 Barra 2020 E 20 De autoria do vereador Dida Gabarito Ementa Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito A criação do programa prefeitura no seu bairro Indicação de número 29 Barra 2020 De autoria do vereador Niltinho Ementa Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito A construção do correio em Sembraças Indicação de número 30 Barra 2020 De autoria da vereadora Gladys Ementa Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito A reforma da escola Eliette Murebe Localizada no bairro de José Gonçalves Indicação de número 31 Barra 2020 De autoria do vereador Niltinho Ementa Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito Seja feita a drenagem e pavimentação Da travessa João Gonçalves dos Santos Na cidade de Armação dos Búzios Indicação de número 32 Barra 2020 De autoria da vereadora Gladys Ementa Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito Continuação do calçamento da rua Carlito Gonçalves Arpoador no bairro da Raza Indicação de número 33 Barra 2020 De autoria da vereadora Joyce Costa Ementa Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito A colocação de redutores de velocidade Quebra-molas Na extensão da rua das Flores E na travessa 15 Da rua 15 Ambos nos locais no bairro de Vila Verde Matérias da ordem do dia Projeto substitutivo de número 3 Barra 2019 De autoria da Comissão de Obras e Serviços Públicos Saneamento Meio Ambiente Pesca Indicação de número 28 Barra 2020 Autoria do vereador Dila Gabarito Indicação de número 29 Barra 2020 De autoria do vereador Niltinho Indicação de número 30 Barra 2020 De autoria da vereadora Gladys Indicação de número 31 Barra 2020 De autoria do vereador Niltinho Indicação de número 32 Barra 2020 De autoria da vereadora Gladys e indicação de número 33, barra 2020, de autoria da vereadora Joyce Costa. Senhora Presidente, feita a leitura da pauta. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios e ainda o resumo da sessão anterior. Câmara Municipal de Armação dos Buses, Gabinete do Veador João Carlos Alves de Souza, memorando de número 8, barra 2020, Armação dos Buses, 3 de março de 2020. Venho, através deste, comunicar que o vereador João Carlos Alves de Souza não será presente na sessão original do dia 3 de março de 2020 por compromissos agendados anteriormente. Desde já, agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para qualquer dúvida. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Armação dos Buses, Gabinete do Veador Aglades Pereira Rodrigues Nunes, memorando de número 12, barra 2020, Armação dos Buses, 3 de março de 2020, Excelentíssima Senhora Presidente, cumprimentando-a respeitosamente, sirvo-me do presente para justificar a ausência na sessão ordinária de hoje por motivos pessoais. Peço aos nobres pares que apreciem minhas matérias. Desde já, agradeço a atenção e elevo meus votos de estima e consideração. Câmara Municipal de Armação dos Buses, Gabinete do Vereador Valmir Martins de Carvalho, memorando de número 9, barra 2020, Armação dos Buses, 3 de março de 2020, venho por meio deste informar a Vossa Excelência que por compromissos particulares, o vereador Valmir Martins de Carvalho não poderá estar presente na sessão ordinária do dia 3 de março de 2020. Estando certo da compreensão de todos, e sem mais para tratar no momento, o vereador aproveita a oportunidade para elevar os seus votos de estima e consideração aos nobres pares. Câmara Municipal de Armação dos Buses, Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo, Gabinete do Vereador Miguel Pereira, memorando de número 59, Armação dos Buses, 3 de março de 2020, venho por meio deste comunicado informar a ausência do parlamentar na sessão ordinária do dia 3 de março de 2020, às 18 horas, devido a motivos pessoais. Câmara Municipal de Armação dos Buses, Departamento Técnico e Legislativo, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, resumo na sessão ordinária do dia 20 de fevereiro de 2020. O senhor presidente abriu a sessão ordinária de 10 horas e 22 minutos, em nome de Deus, mesa diretora, presidente e vereador Dida Gabarito, primeiro secretário e vereador José Pereira, segundo secretário e vereador Niltinho de Beloca, também registrado a presença na sessão, os vereadores Cacalho e Gladys Nunes, os vereadores Dom Miguel Pereira, Valmir Nobre e Joyce Costa, justificaram a ausência da sessão ordinária através de memorando. O seu presidente colocou à disposição os balancetes do poder legislativo de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, bem como os balancetes do Fundo Especial da Câmara Municipal, também referentes aos meses de dezembro e janeiro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020. A ata da sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2020 foi aprovada por unanimidade. O vereador Niltinho de Beloca fez uso da tribuna no pequeno expediente, os projetos de lei de número 2, 3 e 4 de 2020 de autoria do seu presidente foram encaminhados para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Fizeram a inscrição para uso da tribuna no grande expediente, vereador Aguilete Nunes, vereador Niltinho de Beloca e vereador Cacalho. Com autorização do plenário, o seu presidente passou para a ordem do dia, o seu presidente solicitou para a secretária de defesa chamada regimental, e os mesmos vereadores Dida Gabarito, Josué Pereira e Niltinho de Beloca, registraram a presença na ordem do dia. Por falta de quórum, não teve votação. Fizeram a inscrição para uso da tribuna na ordem do dia, vereadora Aguilete Nunes, que passou a palavra devido à ausência, vereador Niltinho de Beloca, vereador Josué e vereador Dida Gabarito. Não havendo mais nada a tratar no expediente ou na ordem do dia, o seu presidente cerrou a sessão ordinária às 11 horas e 48 minutos, em nome de Deus. Senhora presidente, feita a leitura dos memorandos e também a leitura do resumo da sessão ordinária do dia 20 de fevereiro de 2020. Coloco em votação a ata da sessão do dia 20 de fevereiro de 2020. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura das matérias na íntegra. Obrigada. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito, ofício GAPL de número 221, barra 2020, referente à mensagem de número 4, barra 2020, Armação dos Búzios, 19 de fevereiro de 2020. Senhora Presidente, passam as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa Igreja Casa Legislativa a mensagem de número 4, barra 2020, respectivo projeto de lei que dispõe sobre a transformação de cargos de motoristas em cargos de condutor de ambulância e da outras providências. Certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, vale-me do ansejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenção somente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssimos Vereadores, Cumprimentando, sirvam-me dessa mensagem para submeter a apreciação dessa elevada Casa Legislativa ou, incluso, projeto de lei o qual dispõe sobre regulamentar a função de motoristas de ambulâncias. Excelências no Serviço Público do Município de Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, a função de condutor de veículos do tipo ambulância é executada por servidores concursados para o cargo de motorista de caráter genérico criado pela Lei de número 102, barra 1998. Alguns desses motoristas, inclusive, foram herdados do município de Cabo Frio, Rio de Janeiro, sem que tivessem tratamento legislativo específico. Considerando que são profissionais que se diferenciam dos demais motoristas em geral, graças às peculiaridades de suas atividades, é uma categoria de profissionais que costuma passar 24 horas ou mais prestando serviço à sociedade, pois muitas vezes também trabalham ao regime de plantão envolvidos com a responsabilidade de conduzir pessoas com as mais variadas emergências médicas. Faz-se necessário o reconhecimento do exercício da função de condutor de ambulância, visando atender a demanda urgente, bem como garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais aos casos excepcionais e demais situações legalmente previstas. Está tipificada de ocupação por tudo isso. já se encontra registro na Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, do Ministério do Trabalho, sob o Código de 7823-20, em razão do preparo especial que a Lei Federal de nº 12.998,14 introduz no Código de Trânsito Brasileiro, Lei de nº 9.503,97, em seu artigo 145-A, em sendo de matéria de alta relevância, penso e espero a sua aprovação em regime de urgência, conforme faculta o inciso 2 do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal. Receba a vossa excelência e seus dignos pares, acerta a certeza da minha estima e elevada consideração atenciosamente a André Ganato Nogueira da Gama, o Prefeito Municipal de Armação dos Busos, no uso de suas atribuições, outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, ficam transformados, sem aumento de despesa, 25 cargos de motoristas em cargos de condutor de ambulância. Parágrafo 1º, os cargos ora transformados, constam no quadro de cargos efetivos do Poder Executivo do Município de Armação dos Busos, criados pelas Leis Municipais de número 102 de 1998, a Lei de número 213 de 2000, a Lei de número 295 de 2002, a Lei de número 358 de 2002, a Lei de número 409 de 2003. Parágrafo 2º, a reanudação do cargo de condutor de ambulância será a que se encontra vigente pelo cargo de motorista. Artigo 2º, são as atribuições do condutor de ambulância. Inciso 1º, conduzir veículo tipo ambulância para transporte de pacientes, de material biológico, de equipes técnicas, de equipamentos médicos afins em missões de emergência. Inciso 2º, interagir e intercomunicar-se com outros membros das equipes de saúde, visando dinamizar e agilizar as operações de socorro e transportes. Inciso 3º, prestar à equipe técnica informações de acesso, trajetos, seguranças e horários, auxiliando na eficiência da viagem. Inciso 4º, realizar rotineiras de verificações do estado geral do veículo, no nível de conhecimento e experiência do condutor, realizar pequenos reparos. Inciso 5º, dirigir o veículo a estabelecimentos e pontos indicados pela chefia para manutenções, reparos e abastecimentos. Inciso 6º, acomodar o veículo em garagem e estacionamento para depósitos, espera de ou intermédio de viagem e permanecer contratável durante o tempo de plantão até chegar do plantonista substituto. Inciso 7º, cumprir e instruir que se compram as regras de segurança, de acomodação e de higiene no interior do veículo. Neste último quesito, suplementivamente, as diretrizes da equipe técnica. Inciso 8º, manter sob guarda os objetos móveis deixados ou esquecidos na cabine de direção. Inciso 9º, resguardar e controlar o acesso ao compartimento do paciente. Inciso 10º, informar os serviços de apoio e administração sob a necessidade de higienização extraordinária do veículo, suplementando as equipes técnicas. Inciso 11, informar a chefia sobre as condições de manutenção ou de segurança do veículo, para o efeito do que se dispõe nos artigos de número 145 e 145-A da Lei Federal de número 9.053-97, caberá ao município fornecer aos condutores de ambulância treinamento especializado reciclagem em cursos específicos a cada cinco anos nos termos de normatização do contrato. Artigo 3º, o cargo de condutores de ambulância será exercido em regime de escala de plantão impondo ao ocupante escala de 24 horas de serviço por 96 horas de descanso, limitando-se a carga horária de 168 horas por mês. Parágrafo único, a variação de carga horária entre os meses fica observada no vencimento base do cargo. Artigo 4º, para fazer jus à transferência do cargo de motorista ao cargo de condutor de ambulância, o servidor concursado para o cargo de motorista deverá ter e contar da data de 1º de fevereiro de 2008, pelo menos um ano de efetivo exercício na condução de veículos tipo ambulância no âmbito municipal para ser portador de carteira nacional de habilitação de categorias D e E há mais de 10 anos, há mais de 2 anos, considerando a data de transferência do cargo de motorista para o cargo de condutor de ambulância, bem como ser recebido do treinamento especializado nos termos dos artigos 145 e 145-A da Lei Federal de número 9.053 de 97. Parágrafo 1º, os servidores efetivos que cumprem as condições previstas no capítulo do presente artigo serão automaticamente transferidos aos cargos ou transformados no artigo 1º da presente lei, seguindo o histórico de lotação sob domínio da administração, sendo-lhes garantida a manutenção do histórico ocupacional para efeitos de direitos e obrigações. Parágrafo 2º, incumbência do município assegurar o cumprimento do presente artigo no prazo de até 12 meses a contar da vigência dessa lei. Artigo 5º, o chefe do Poder Executivo poderá expedir decretos regulamentados considerando a obrigatoriedade na observância dos termos da norma federal. Artigo 6º, essa lei tem vigor na data de sua publicação revogando as posições em contrário. Prefeitura da Cidade de Armação dos Busos Gabinete do Prefeito ofício GAP de número 230 barra 2020 referente à mensagem de número 5 barra 2020 Armação dos Busos 27 de fevereiro de 2020 Senhora Presidente passa as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa igreja à Casa Legislativa a mensagem de número 5 barra 2020 respectivo projeto de lei que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente o valor que menciona e da outras providências certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares vale o do assédio para renovar protestos de elevado estima e distinta consideração atenciosamente André Granado Nogueira da Gama Prefeito Excelentíssima Senhora Presidente Tenho a honra de submeter a apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem respectivo projeto de lei anexo que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e da outras providências O projeto de lei ora encaminhado por essa mensagem visa atender convênios celebrados com o Ministério da Saúde através da Caixa Econômica Federal número 881827 barra 2018 construção do Centro de Zoonoses no valor de 1 milhão e 100 mil reais Convênio 8366005 2016 construção do Centro de Fisioterapia e Clínica da Mulher no valor de 1 milhão setecentos e oitenta e sete mil duzentos e vinte e cinco reais e quatro centavos convênios Convênio de número 2593.1035465 traço 25 barra 2016 reforma da Policlínica Municipal no valor de 175.305 reais e sessenta e seis centavos totalizando o valor de 3 milhões e sessenta e dois mil Atenciosamente André Granado Nogueira da Gama Prefeito A Câmara Municipal de Amação dos Busos resolve o artigo primeiro Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crente adicional especial junto ao Orçamento General 2020 em conformidade com o disposto no inciso 2 do artigo 41 da Lei Federal de número 4.320 de 17 de março de 1964 no valor de 3 milhões e sessenta e dois mil e quinhentos e trinta reais e setenta centavos Artigo segundo Os recursos para atendimento no artigo anterior serão provenientes dos convênios celebrados com o Ministério da Saúde através da Caixa Econômica Federal nos convênios de número 881827 barra 2017 836005 barra 2016 e 2593.1035465 traço 25 barra 2016 num valor total de 3 milhões e sessenta e dois mil e quinhentos e trinta reais e setenta centavos Artigo terceiro salienta vigou na data da sua publicação revogando as posições em contrário Prefeitura da Cidade de Armação dos Budos Gabinete do Prefeito Ofício GAP de número 231 barra 2020 referente a mensagem de número 6 barra 2020 Armação dos Budos de 27 de fevereiro de 2020 Senhora Presidente passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa Igreja Casa Legislativa a mensagem de número 6 barra 2020 respectivo projeto de lei que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que mencione na outras providências Certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares vale-me do ansejo para renovar o processo de estima e distinta consideração atentosamente André Granato Nogueira da Gama Prefeito Excelentíssima Senhora Presidente Excelentíssimas Senhores Vereadores Tenham a honra de submeter a apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem respectiva ao projeto de lei anexo que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial o orçamento vigente o valor que mencione da outras providências O projeto de lei encaminhado para essa mensagem visa atender o projeto de pavimentação das ruas do bairro José Gonçalves proveniente do convênio celebrado com o Ministério das Cidades através da Caixa Econômica Federal do contrato de número 845693 de barra 2017 no valor de R$ 560.304,09 São essas Senhora Presidente e Senhores Vereadores a razão que me leva a propor a presente matéria e solicitar essa grecia a Casa de Lei já sempre cuidadosa e perconiciente análise recebendo de todos o restrito apoio para sua aprovação Finalmente utilizo a medida prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência Vale-me do ansejo para renovar voas e excelências minhas afirmações de admiração e apreço Atenciosamente André Granado Nogueira da Gama Prefeito A Câmara Municipal de Informação dos Bursos resolve o artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crente adicional especial junto ao orçamento geral 2020 em conformidade com o disposto no inciso 2 do artigo 41 da Lei Federal de número 4.320 de 17 de março de 1964 no valor de R$ 560.304,09 Artigo 2º Os recursos para atendimento do artigo anterior serão provenientes do convênio celebrado com o Ministério da Cidade e o Ministério do Esporte através da Caixa Econômica Federal contratos de número 845693-2017 no valor de R$ 559.743,79 e para cobertura contrapartida será proveniente a redução da dotação a seguir Artigo 3º Essa lei em ter vigor na data da sua publicação revogando as posições em contrário Prefeitura da Cidade de Armação dos Busos Gabinete do Prefeito Ofício Gapre de número 236 barra 2020 referente à mensagem de número 7 barra 2020 Armação dos Busos de 27 de fevereiro de 2020 Senhora Presidente passou as mãos de Vossa Excelência para indispensável apreciação dessa igreja casa legislativa a mensagem de número 7 barra 2020 respectivo projeto de lei que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciono e da outras providências certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares vale o me doancejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração atenciosamente a André Granado Nogueira da Gama Prefeito Excelentíssima Senhora Presidente Excelentíssimas Srs. Vereadores Tenho a honra de submeter a apreciação dessa casa legislativa a mensagem respectiva do projeto de lei anexo que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e dá outras providências o projeto de lei encaminhado por essa mensagem visa criar alimento de despesas na fonte de recurso 049 Reuters excedente da Secretaria Municipal de Educação Ciência e Tecnologia sobre o número 3390 000 material de consumo 3390 1800 auxílio financeiro a outros serviços de terceiros pessoas jurídicas e na chefia de gabinete número 3390 9200 despesas de exercícios anteriores no valor de 3.368.782,34 reais Os recursos para atendimento às referidas despesas são provenientes do superávit financeiro da fonte 049 Reuters excedente São estas senhoras presidente e senhores vereadores as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar dessa igreja casa de leis a sempre cuidadosa e perconiciente análise recebendo de todos restrito apoio para sua aprovação finalmente utilizo a medida prerrogativa conferida pelo artigo 55 da lei orgânica municipal para solicitar essa casa legislativa seja presente matéria apreciada em regime de urgência vale-me do ansejo para renovar a vossa excelência as minhas afirmações de admiração e apreço atenciosamente André Granado Nogueira da Gama Prefeito a Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve artigo 1º fica aberto o crédito adicional especial junto ao orçamento programa 2020 no valor de 3.368.782,34 reais artigo 2º os recursos para atendimento o artigo anterior serão provenientes do superávit financeiro em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do inciso 1 do artigo 43 da lei federal de número 4.320 de 17 de março de 1964 artigo 3º essa lei entre vigor na data da sua publicação revogando as exposições em contrário Câmara Municipal de Armação dos Búzios gabinete do vereador Josué Pereira dos Santos a Câmara Municipal de Armação dos Búzios para seus representantes legais resolve artigo 1º fica determinada publicação eletrônica na lista de espera para as vagas nas creches e nas escolas de educação infantil no âmbito do município de Armação dos Búzios parágrafo único a divulgação de que trata o cápsio deverá ser atualizada mensalmente no último dia útil de cada mês artigo 2º a lista deverá conter nome da criança nome do responsável data de nascimento data de solicitação da vaga número de inscrição em ordem crescente artigo 3º essa lista deverá ser divulgada no site da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios com acesso facilitado em banner destacado na página inicial artigo 4º essa lei entre vigor na data da sua publicação justificativa a este projeto de lei busca atender aos princípios constitucionais que regem a administração municipal dando mais transparência à lista de espera especialmente por considerar que anualmente atualmente a cidade conta com um grande número de crianças que aguardam uma oportunidade de ingressar no sistema educacional de armação dos Búzios compreende-se que o dever de acesso à informação completa divulgação nos sites eletrônicos oficiais acerca da fila de esperas em creches e na escola infantil contendo dados de interesses dos requerentes e da coletividade permitindo-nos assim controle e fiscalização em relação à política pública pela sociedade e demais órgãos públicos sendo só para o aumento solicito aos nobres pares aprovação do referido projeto de lei sala de sessões 2 de março de 2020 vereador doutor Josué Pereira dos Santos Câmara Municipal de armação dos Búzios do gabinete do vereador Adial da Silva Vieira indicação de número 28 barra 2020 a um vereador que se subscreve atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 117 do regimento interno indicador da mesa em vídeo expediente o excelentíssimo prefeito solução da criação do programa prefeitura no seu bairro justificativo o programa prefeitura no seu bairro já fez parte da realidade de Búzios há muitos anos atrás a época conhecida como gabinete itinerante é uma iniciativa que aproxima o executivo da população fazendo assim com que o secretariado conheça a realidade da comunidade participando dos problemas vivenciados por ela escutando as necessidades oferecendo serviços relevantes é uma maneira da administração e até o povo para atender as suas demandas pois muitos munícipes possuem dificuldades de ir até os órgãos públicos ou não sabem onde encontrar determinados serviços a prefeitura atenderia um bairro em cada mês e disponibilizaria aos seguintes serviços cadastros para bolsa família coleta de lixo eletrônico pilhas por exemplo cadastro para plantio de aves tratamento de plantas doentes emissão de carteira de identidade emissão de carteira de trabalho cadastro de balcão de empregos emissão de cartão SUS medição de pressão arterial exame oftalmológico paisagem de criança e vacinação emissão da segunda via de PTU orientações para abertura de empresa e foto 3x4 pelos postos rogo os novos pais aprovação da matéria em epígrafe e salva de sessões 19 de fevereiro de 2020 vereador doutor Adiel da Silva Vieira Câmara Municipal de Amação dos Bússos gabinete do vereador Nilton César Alves Domeida indicação de número 29 barra 2020 excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal o vereador que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 regimento interno indica doutamismo em vídeo expediente excelentíssimo ao prefeito solicitando a construção do correio em Sem Braças justificativa sabemos da importância do correio no nosso município por isso venho pedir para que seja construído o prédio para a instalação do correio em Sem Braças na rua Dourado ao lado do mercado Michele e oficina João Marcos por isso cabe lembrar que a indicação se faz necessária para melhorar e atender a população e funcionários do correio com base nos puxos rogo novos pares aprovação da matéria em epígrafe sala de sessões 19 de fevereiro de 2020 vereador doutor Hilton César Alves de Almeida Câmara Municipal de Armação dos Bússos Gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes indicação de número 30 barra 2020 excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal vereador que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 regimento interno indica a douta mesa em 20 expediente excelentíssimo prefeito solicitando reforma da escola Eliette Murebe localizada no bairro José Gonçalves solicita reforma dessa escola visando mais conforto e praticidade dos estudantes daquele bairro sala de sessões 19 de fevereiro de 2020 vereador doutora Gladys Pereira Rodrigues Nunes Câmara Municipal de Armação dos Bússos gabinete do vereador Nilton César Alves de Almeida indicação de número 31 barra 2020 excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal o vereador que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do regimento interno indica douta mesa envio de expediente o excelentíssimo prefeito solicitando que seja feita a drenagem e pavimentação da travessa João Gonçalves dos Santos na cidade de Armação dos Puros Judicativo considerando que a travessa João Gonçalves dos Santos necessita urgentemente dos serviços de drenagem e pavimentação pois encontra-se em situação de difícil acesso faço nesse sentido a solicitação acreditando na sensibilidade do Poder Executivo e no anseio de que essa casa tem em levar qualidade de vida ao povo do nosso município sala de sessões 19 de fevereiro de 2020 vereador doutor Newton César Alves de Almeida Câmara Municipal de Armação dos Búzios gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes indicação de número 32 barra 2020 excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal a vereadora que isso subscreve entendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do regimento interno indica douta mesmo em 20 expediente excelentíssima prefeito processando a continuação do calçamento da rua Carlito Gonçalves no arpoador rasa justificativa o problema da ausência da pavimentação nas ruas e várias outras alguns moradores precisam caminhar uma boa distância para deixar o lixo em local correto quem não tem a mesma consciência ou disposição descarta o lixo em locais indevidos a falta de serviço também pode ser um perigo porque caminhar em locais sem asfalto pode ser um motivo de acidente frequente vereadora autora Gladys Nunes Câmara Municipal de Armação dos Busos gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos indicação de número 33 barra 2019 barra 2020 perdão a vereadora que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 de regimento interno indica adotar mesa ou enviar expediente ao excelentíssimo prefeito solução na colocação de redutores de velocidade quebra-molas na extensão da rua das flores atravessa 15 na rua 15 ambos os locais no bairro Vila Verde atendendo após redutores de velocidade, tipo lombada na Rua das Flores e na Travessa 15 da Rua 15, ambos locais no bairro do Vila Verde. Após visita em local e atendendo a justa reivindicação dos moradores da região, é que solicita a construção das referidas lombadas. A necessidade de implantação das lombadas se faz necessário, pois há relatos de moradores que após a pavimentação asfáltica que foi realizada nos referidos locais, motoqueiros e até motoristas circulam pelas vias em altíssima velocidade, colocando em risco outros condutores, pedestres e, acima de tudo, as crianças. Vale frisar que após a colocação das lombadas, que o departamento responsável indique corretamente o obstáculo com placas e sinalização no solo para a correta orientação dos motoristas pelos postos, solicito ao Executivo Municipal um pronto atendimento e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação, sala das sessões 2 de março de 2020, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Sra. Presidente, feito a leitura das matérias na íntegra. Feita a leitura das matérias na íntegra, passamos agora para a discussão das mesmas no pequeno expediente. Convido o vice-presidente Dida, a GEL, para assumir a presidência para que eu possa também fazer a discussão. Boa noite a todos. Convido a nossa presidente, vereadora Joyce Costa, ao uso da tribuna, seu tempo regimental é de cinco minutos. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, assistência. Eu quero também dar uma boa noite novamente aos nossos motoristas concursados do nosso município, motoristas esses que dirigem, pilotam as ambulâncias do município e que têm essa responsabilidade tamanha de levar vidas para um socorro emergencial em outros municípios, na capital. Então, são esses senhores que têm toda essa responsabilidade com os munícipes da cidade. E consta na falta esse projeto de lei, que é para atender a uma lei federal já de 2014, que também concede um prazo aos municípios para que se adequem, já que os nossos motoristas, pelo concurso de 98, não estão especificados, até porque essa nomenclatura chegou depois, nessa ocupação dada já pelo Ministério do Trabalho, com uma nova classificação. Não é isso? Então, o projeto de lei é para se transformar o cargo de motorista mais para condutor de ambulância. Então, nada mais justo, já que nós temos aqui concursados de 20 anos, 19 anos, 15 anos, nessas funções. Então, tem nosso total apoio. Conversávamos há pouco aqui, na sala de comissões. Então, tem nosso total apoio. Espero que nós consigamos, junto aos presidentes das comissões, encaminhar o mais breve possível esse projeto novamente para a falta. E aí, sim, nós votarmos esse pleito nada mais do que justo. Então, parabéns à organização dos motoristas, junto à procuradoria do município. Dizer também que está na falta uma indicação minha. Eu não sei se nós temos as fotos aí, mas é uma indicação que eu estive visitando lá a Rua das Flores e a Travessa 15, que foram recentemente pavimentadas, com massa asfáltica. Parabéns aí ao município. E conversando com os moradores, já logo ainda, antes do carnaval, um pouquinho antes do carnaval, nós vimos que há necessidade de alguns pontos específicos de uma melhor drenagem. Então, a drenagem aconteceu em uma das ruas. Então, nós não temos aí terra acumulada, mas ficou aí, para outras ruas, a necessidade de uma drenagem, porque a gente observa que a chuva, a água da chuva, ela traz a lama e fica concentrada aí muita terra. a exemplo do que a gente viu no alto da Boa Vista, naquela principal que foi calçada. Então, é uma observação feita pelos moradores, quando eu estive lá, e a necessidade de se ter. E a minha indicação específica é para a colocação de quebra-molas também, porque quando o chão fica lisinho, já viu, os carros vêm em alta velocidade, infelizmente, infelizmente, acabam acontecendo muitos acidentes, pessoas que descem ali, até fazem daquilo ali uma vista de corrida, infelizmente. Então, nós temos muitas crianças lá, então, ficou esse pedido dos moradores. Joyce, nós precisamos da colocação de quebra-molas. Então, eu me comprometi a trazer essa indicação simples, mas que já está dando dor de cabeça aos moradores, porque tem seus filhos brincando nas ruas, e os carros estão descendo a altas velocidades. Então, é uma indicação nossa para que nós coloquemos ali os quebra-molas. Parabéns ao município, ao deputado, com as emendas, vereador Dom, para que nós tivéssemos ali essas ruas calçadas, as travessas Assembleia, Rua 28, Rua das Flores, Travessa 15, as travessas DEF, e que nós temos ali agora não mais moradores descendo com pés em lama, a exemplo de outros lugares. Mas a gente faz votos para que 90%, 100% do nosso município, nós tenhamos bairros com as ruas calçadas. Obrigada, senhores vereadores. Obrigada, vereador Dida. Convido o vereador Dom, seu tempo é de cinco minutos. Presidente, vereadores, assistentes e internautas, boa noite. Presidente, é com muita alegria que recebemos a volta de V. Exª a essa casa para conduzir os trabalhos. Trabalho esse que o vereador Dida Gabarito cumpriu com grande sabedoria. Parabéns, Dida, pelo tempo que teve frente a esse colegiado e parabéns, presidente, por retornar a esta casa. Deus te abençoe, te dê sabedoria e que V. Exª possa continuar conduzindo a casa do jeito que o povo buziano merece. Queria aqui também uma boa noite especial aos companheiros motoristas de ambulância do município, no qual a vereadora Joyce já se encarregou de falar sobre o projeto de lei que muda a nomenclatura do cargo e a questão da carga horária também. Digo a todos vocês que é um projeto de grande importância e que, no meu entendimento, vai ser aprovado por unanimidade. Então, que V. Exª aguardem um pouco, que vai voltar ao plenário e a gente vai aprovar esse projeto de lei que é um direito de vocês. Também aproveitando aqui, presidente, como V. Exª falou aqui, agradecendo a emenda que trouxemos do nosso deputado eterno, deputado federal, meu amigo, Valnei Rocha. Enfim, todas as emendas que pedimos ao deputado, que fizemos a parceria republicana e que se tornou benfeitoria para o povo buziano. Então, hoje, está aqui, nesse projeto de lei do governo, do executivo, abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor que menciona e dá outras providências. O projeto de lei ora encaminhado por esta mensagem visa atender convênios celebrados com o Ministério da Saúde através da Caixa Econômica Federal, número 881827, barra 2018. Construção, aqui eu vou falar especificamente da construção do centro de zoonoses, que fique bem claro que o que me incomoda são as pessoas querem surfar a onda dos outros. aqui nessa casa, enquanto eu estiver aqui, eu só quero dizer para algumas pessoas que façam as parcerias que nós fizemos de 18 anos apoiando o mesmo deputado e que frutificou em mais de 10 milhões de reais de investimento para a nossa cidade. Ora, e no momento em que nós começamos o Poder Executivo, foi parceria do Poder Executivo junto com o deputado Valnei e o vereador Dom de Búzios, que fique bem claro, isso é muito fácil. Eu respeito qualquer companheiro aqui que compõe essa Casa Legislativa, que faz a indicação, faz parte do colegiado, mas que não vá falar que foi ele que fez. Primeiro que o vereador não executa nada, quem executa é o Executivo, ele indica. Mas além de indicar, tem a pessoa que foi parceiro e foi para Brasília diversas vezes buscar esses recursos para a nossa cidade. E um desses é o polêmico Centro de Zoonoses que está aqui para ser votado, será encaminhado, talvez na próxima sessão a gente consiga votar esses créditos adicionais. Aqui o Centro de Zoonoses, e só queria aqui, presidente, só para deixar claro, que é um projeto, é uma emenda parlamentar que nós pedimos ao deputado Valnei de um milhão e cem mil reais, mais uma, mais uma, que ele colocou na cidade de Búzio para essa obra importantíssima que é o Centro de Zoonoses. Só queria dizer, senhora presidente, que eu conversei com o secretário Paulo Abranchi de Obras, se eu me exceder vinte segundinhos, vossa excelência me concede esse tempo, por gentileza. E ele, Paulo Abranchi, me falou, Dom, tudo já era para ter acontecido. O que acontece é que o município, Alice Passeres, na época, uma, ela ama animais, todo mundo sabe disso, ela fez um projeto belíssimo, e quando foi enviado a Brasília, o Ministério da Saúde modificou quase todo o projeto. Então, criou-se esse embrólio, criou-se essa falácia de um monte de pessoas. Só que eu, como legislador, e como representante do povo, estou dando aqui uma explicação à sociedade. Não é direcionada à A, B ou C. que a sociedade tenha ciência, tenha consciência de ver quem faz, quem fala e quem realiza. Eu não quero aqui entrar em embate com nenhum companheiro aqui, eu não sei se for para divergir em questão de matéria, opinião, mas eu quero deixar claro, porque essas coisas irritam as pessoas. O que acontece hoje é quem, às vezes, não faz, querendo falar que faz, e quem faz, as pessoas querem tirar o mérito de quem buscou, de quem vai a Brasília antes de ser vereador. Vou falar isso até o final do meu mandato aqui na tribuna. Eu costumo sempre dizer, as provas estão aí, só não enxerga quem não quer. Muito obrigado, presidente. Convido o vereador Josué Tereira, tempo regimental de cinco minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, assistência presente, internautas, boa noite a todos. Não poderia, senhora presidente, antes de iniciar a fala da minha matéria de hoje, te parabenizar, Vossa Excelência, dizer que nós estávamos aqui aguardando o seu retorno, sabíamos do seu retorno, seja bem-vinda e que a senhora possa exercer as suas funções com a sempre cuidadosa e respeitosa no trabalho, no sentido de fazer com que os trabalhos dessa casa possam andar corretamente de acordo com o que manda o regimento interno dessa casa. Parabéns, seja bem-vinda. Senhora Presidente, senhores vereadores, falar também da presença dos condutores de ambulância que estão aqui nessa noite. Tivemos aqui uma breve reunião e assim podemos, nós discutimos um pouquinho sobre o assunto do projeto de lei. O projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e lá será feito o parecer e assim que tiver o parecer pronto ele voltará para o plenário para que possamos votar. Como disse o vereador Dom, provavelmente o projeto será votado por unanimidade. é assim que a gente espera e que a gente possa estar dando a essa categoria que tanto trabalha o seu devido mérito. Senhora Presidente, falar do meu projeto de lei que trago essa noite a essa Câmara, a esse plenário. Um projeto esse, senhora Presidente, senhores vereadores, que eu já tinha trago ele em outra oportunidade. Mas lembro que naquela ocasião o projeto foi aprovado por unanimidade, mas o Poder Executivo vetou totalmente o projeto e apenas eu votei para derrubar o veto. Então peço aos senhores que possam desbruçar-se sobre o projeto. O projeto, na verdade, ele traz transparência porque acredito que muitas pessoas procuram senhores também perguntando sobre a lista de espera da creche. Em que posição está? Quantos faltam? Como é que é feito isso? Tem transparência? Não tem? E a gente quer deixar isso o mais claro possível, que essa lista possa estar disponibilizada no site da Prefeitura, onde todos possam acompanhar para que não haja qualquer tipo de problema com relação à colocação daquelas crianças que estão aguardando a vaga nas creches e também na escola de ensino infantil. É importante contar com o apoio dos nobres colegas para que a gente possa aprová-lo e se por acaso houver alguma interrupção do Executivo que nós possamos, desde já, eu peço a colaboração dos senhores para que a gente possa estar derrubando qualquer veto que venha do Poder Executivo. A gente quer dar transparência em todas essas questões. E dizer, deixar bem claro que o número de crianças aguardando vaga na creche era muito maior. O município conseguiu desenvolver um trabalho, inaugurar mais algumas creches. É claro que precisa de muito mais. Há uma lista de espera ainda considerável, mas já conseguimos superar uma boa parte dessa lista. E assim a gente poder atender o máximo possível de crianças. Muitos pais dizem que querem trabalhar, eu quero trabalhar, mas sempre lembrando, senhora presidente, que a creche, na verdade, é para começar na idade correta a educação das crianças. A questão dos pais trabalharem vem em segundo plano. É claro que você vai dar oportunidade de trabalhar, mas o ponto fundamental da creche é começar essa educação da criança na data correta. E assim a gente poder contribuir com todos e assim possamos fazer o melhor trabalho pelo nosso município. No mais, agradecer, senhora presidente, pela oportunidade. Encaminho os projetos de lei ordinárias para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Passamos agora ao grande expediente. Convido o vereador como primeira oradora de Elda Silva Vieira. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Obrigada. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, internautas, funcionários, assistentes, em especial, os condutores podem contar com o nosso apoio, com o nosso voto. Presidente, dizer a alegria de ter a nossa presidente de volta e a alegria de ontem ter participado daquele culto tremendo. Um culto maravilhoso que nós podemos sentir a presença de Deus e a gente começou então a entender tão grave, tão grave foram as dificuldades na sua vida durante esse período. Agora, tão grande é Deus e a alegria de saber que Deus está contigo. Vou falar aqui também, presidente, a respeito, eu não gosto aqui de estar defendendo o secretário, de estar vindo aqui a discursar a favor de secretário, mas hoje eu quero falar aqui de duas pessoas, da Secretaria de Educação, falar da pessoa do professor Robalo, do Nelson e de toda a sua equipe, no qual eu já tenho a honra, o prazer de conhecê-los e ver ali uma equipe hoje na Secretaria de Educação que eu posso assim falar dedicada. Quando o vereador Josué fala aí hoje das situações de creche, a gente sabe como que estava isso lá atrás e a gente vê aí como a gente vê hoje a Secretaria de Educação preocupada com essa questão. Nós sabemos aqui que precisamos avançar muito, muitas escolas estão precisando de reformas, as escolas não estão da forma nem que nós, nem que os pais, nem que os alunos, nem muito menos que o secretário, o subsecretário gostaria que elas estivessem, mas hoje eu posso aqui estar falando, confirmando que eu vejo a dedicação da Secretaria de Educação. Eu gostaria até de pedir ao Fábio que colocasse aí algumas imagens a respeito de merenda. Eu, quando a gente começou a ouvir discursos, eu cheguei até o secretário e fui questionar o secretário a respeito da alimentação e o secretário falou, vereador Dida, você me conhece, você acha, você imagina que eu vou deixar voltar alimentação nas escolas de creche? Era momento de carnaval onde teriam três, quatro dias de aula e veria aí uma semana parada. Por isso, a grande realidade que não foi de excelência, faltou algumas coisas no começo das aulas. mas o secretário garantiu que esse ano jamais vai faltar alimento nas escolas e nas creches. E eu falo aqui porque eu confio nesses dois, eu sei assim, o comprometimento são pessoas que são humanas, são pessoas ali que a gente vê quando a gente começa a lidar com pessoas e esses dois eu posso falar que são pessoas que jamais vão deixar faltar alimento. E também aqui aproveitar para falar que semana passada, antes do carnaval, a última sessão, vem uns créditos para a nossa, para aqui, para a Câmara, e aí esses créditos foram encaminhados para a comissão para a comissão e a importância desses créditos voltar o mais rápido possível, porque neles ali está um desses créditos num valor de 2 milhões e 544 mil, que é para quê? Que é para continuar a obra da nova Juvenal. Já teve 1 milhão e 500 e pouco, o dinheiro não deu porque vai ficar em cerca de 4 milhões e pouco aquela construção da escola. O certo é que hoje a obra está parada por falta de pagamentos e imediatamente esses créditos têm que ser vindo para a votação para a gente poder, o mais rápido possível, ter essa escola sendo inaugurada, sendo ocupada pelos alunos. também veio o crédito de 1 milhão e 30 que esses créditos são para pagar dívida do NSS de 2019 e também vem um crédito de 3 milhões 973 mil que são para pagar o NSS do ano de 2020. então são créditos importantíssimos que nós temos que aqui estar votando porque depende do andamento da nossa cidade e também falar agora de primeiro falar aqui da pessoa do nosso vereador Dom nós já temos na cidade o senador já temos um senador da nossa cidade e temos também o nosso diplomata o vereador Dom porque é verdade se nós pegarmos aí as pessoas tem a mania de tentar de alguma forma descredibilizar o trabalho que é feito do vereador e eu vejo aqui quantos milhões mais de 10 milhões que o vereador junto com o deputado conseguiu trazer tem uma parte vereador uma parte vereador 10 milhões de emenda parlamentar tem mais agora um convênio que foi assinado ano passado para asfaltar o bairro do arpoador da rasa tem agora provavelmente uma rotatória nova entrada de Búzios isso tudo são convênios celebrados parcerias firmadas entre o vereador Dom entre o município de Búzios e entre o governo do estado e o governo federal que fique claro agradeço vossa excelência sempre por conseguir enxergar e ser sensato quando usa essa tribuna muito obrigado vereador vereador falar a verdade é fácil e por isso é fácil falar a seu respeito das coisas boas que o senhor tem ajudado aqui para a nossa cidade também quero falar sobre essa minha indicação do governo nos bairros do prefeito no bairro dos secretários nos nossos bairros o vereador realmente é o representante do bairro é o vereador que está todos os dias nos bairros e aí cabe ao vereador todo dia que eu encontro alguém na rua algumas cobranças e a população está certíssima porque nós vereadores fomos eleitos para representar a população não só do nosso bairro mas da cidade toda agora certamente se o prefeito se os secretários estiverem presentes no bairro certamente eles vão também começar da mesma forma que o vereador e a população tem essa intimidade com o vereador de estar passando as demandas de estar cobrando ele também vai ter essa intimidade com o secretário com o prefeito e aí quando acontecer igual está acontecendo aí essa chuva alguns pontos da nossa cidade graças a Deus ali no comédio celeste da costa alguns outros bairros que há tempos atrás inundavam graças a Deus parece que foi resolvido agora ainda há muitos bairros debaixo d'água a gente vai falar aqui águas claras vamos falar José Gonçalves vamos estar falando aqui capão a rua guilhermina nas sem braças e alguns outros alguns outros pontos da nossa cidade que está de uma forma que nós vereadores jamais gostaríamos de ver e aqui eu vou até aproveitar e não vou usar a palavra parabenizar porque eu acho que também é obrigação do secretário Júnior mas dizer aqui o que eu posso falar do nosso secretário Júnior que não corre da sua responsabilidade está na rua tentando dar o máximo tentando fazer o máximo para tentar resolver agora sabemos que não é só a responsabilidade do secretário de serviços público ali também a responsabilidade do secretário de obras porque muitas dessas coisas não vai resolver só tirando água não tem que fazer obras e aí o secretário de obras também tem que estar na rua escutando a população nesse momento tem que estar na rua vendo cada um ponto essa é a hora de estarmos botando a cara na rua não é só para receber elogios não também é bom estar na rua quando a gente está encontrando a população revoltada com as coisas que é a hora que eles têm coragem de falar as coisas e nós temos que ouvir e aí o secretário tem que estar na rua para ele também sentir um pouco dessa dor da população isso o secretário pode ser mais rápida mas algum tempo atrás e aí nós vereadores também nós vereadores também não adianta a gente também só querer ir para a rua fazer live criticando porque nós também temos a nossa responsabilidade o Otavinho secretário de planejamento já veio aqui já convidou nós vereadores para estarmos indo lá ver esse projeto da lagoa que é importantíssimo porque aí encontra as burocracias do INEA que também quando está seco o INEA acha que não tem que fazer a lagoa não tem que dragar não tem que achar um ponto para jogar em alguma praia água limpa aí cria também as burocracias só que quando acontece igual está acontecendo o cara do INEA não vem aqui não é o secretário Júnior que está botando a cara na rua tomando esporro é os vereadores que estão na rua tomando esporro então nessa hora o INEA também tem que estar presente para ele ver a dificuldade que a população encontra e hoje o secretário Júnior teve que pegar e rasgar algumas ruas do Carpão para água poder sair mas tempos atrás o INEA não libera aí cria as burocracias desculpa mas a porcaria da Prolagos desculpa a expressão muitas ruas funcionavam e aí a Prolagos entra estraga tudo e não foi do governo agora vem lá de trás estragaram tudo o 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 que foi feito fizeram nada usaram tiraram as manilhas que estavam trocaram tudo fizeram não vou falar uma palavra aqui mas fizeram tudo errado e está lá hoje lá os problemas aí hoje cai nas cortas do secretário Júnior como se ele fosse o responsável por tudo de errado e o que não é entendeu então eu acho que nós temos que aproveitar esse momento gente dedicar o nosso tempo para estarmos indo na prefeitura conversar com Otavinho fazer uma comissão irmos no INEA mostrar eles agora como é que está os bairros para eles permitirem que se possa fazer essa lagoa que eles permitam que possam dragar essa água e jogar na praia porque não pode é quando começa a dar chuva e aí inunda só cai na nossa responsabilidade na responsabilidade do secretário Júnior entendeu então Júnior eu quero é cara parabéns para você por botar sua cara entendeu é muita gente aproveitando parece que fica a gente torcendo larga o serviço os pré-candidatos aí larga o serviço para de trabalhar aí começa a fazer live aí começa a apontar para um apontar como se fosse responsabilidade só nossa parece que eles ficam em casa torcendo chove acontece uma desgraça para a gente poder ir para a rua fazer alguma falar é triste ver isso pessoas que torçam em contra parece que fica em casa torcendo contra dar alguma coisa errada ter alguma desgraça para se gloriar na desgraça dos outros é triste mas temos que ir para a rua temos que aproveitar vereadores e ver isso para concluir a Helena da cultura informou para nós vereadores que está tendo a CPI da Prolagos no estado e é importante nós vereadores nos interarmos disso porque segundo ela Prolagos quer jogar as águas para os nossos rios então é muito trabalho que os vereadores tem que ter agora tem que estar todos não adianta todo mundo só querer discursar e na hora de arregaçar as mangas e ter que trabalhar ninguém querer participar de reunião ninguém querer discutir as responsabilidades do nosso município então assim presidente dois deus uma boa noite a todos que Deus por favor que cesse um pouco essas águas para que assim as coisas possam se normalizar e que nós possamos estar indo essa semana para a gente tentar ver o que a gente consegue fazer para poder resolver algumas coisas que precisam resolver uma boa noite a todos convido o vereador Dida então para assumir a presidência e eu faço uso também do grande fedente convido a vereadora Joyce Costa a uso da tribuna e o seu tempo regimental é de 15 minutos boa noite boa noite mais uma vez diante das falas dos companheiros eu agradeço e fico realmente muito grata porque retornar essa casa né é para mim né uma grande honra estar trabalhando estar com os vereadores na câmara para mim vereadores só traz crescimento a gente reparte as mesmas aflições na verdade a gente reparte as angústias mas repartimos também as alegrias de ver a concretização a realização dos feitos dos senhores a alegria de cada um de nós quando acontece se há algo um feito um pleito que é realizado assim como do vereador vereador dom que traz essas emendas uma luta já de muitos anos na política mesmo não como vereador mas ocupando cargos importantes nas secretarias enfim na postura na guarda municipal então a gente acompanha o trabalho dos senhores a gente fica muito feliz e com certeza que sim a gente aprende uns com os outros a gente cresce uns com os outros eu agradeço por esse período nessa legislatura que eu pude aqui estar com os senhores atuando e o dia de ontem também foi marcante a noite de ontem foi marcante fizemos ali um culto de gratidão nós tivemos muitas pessoas lá conosco naquele culto de ontem os vereadores que estavam presentes Niltinho, Josué, Edida agradeço pela presença de vossas excelências enfim outras autoridades estavam presentes o prefeito André Granado Lohan também estava com a gente João Carrilho enfim foi realmente um momento ali em que eu precisava diante desse grande presente de ter mais uma oportunidade de vida então eu falava isso ontem que dois meses antes de estar me submetendo a uma intervenção cirúrgica eu achava que era labirintite eu estava sentindo tonteiras visão dupla e eu achava que era uma labirintite e aí num dia em que eu ia para um congresso de mulheres em São Paulo eu sentia uma dor muito forte na nuca e eu fui ao hospital porque a minha viagem era naquela noite e constatei através de uma tomografia que tinha algo então a médica disse olha tem algo aqui você precisa se aprofundar com os exames mais específicos e eu viajei assim mesmo vereador eu disse doutora me dá um sossega leão porque eu não vou deixar não vou perder a minha viagem não e eu tomei aquele sossega leão só fui sentir alguma coisa no sábado à noite viajava na quinta e graças a Deus voltei de lá e fiz a ressonância mas foi constatado um tumor tumor que já estava do tamanho de um ovo de uma galinha mas que eu não sentia nada a não ser aqueles dois meses antes tontura visão dupla e a dor de cabeça de fato naquele dia então realmente eu posso dizer que eu sou um milagre uma evolução de um tumor de seis a dez anos não sentia nada nunca senti nada e tumor benigno poderia ser maligno e confesso e dizendo aqui para os amigos que afetou a minha audição direito do lado direito fiquei com essa paralisia mas as sequelas outras sequelas que eu poderia ter graças a Deus por livramento eu não tive poderia estar paralisada em algum dos lados não estou estou andando perfeitamente bem a minha visão eu já precisava usar óculos anteriormente já tinha que fazer mesmo mas a minha audição de fato ficou afetada do lado direito e a paralisia que eu estou fazendo fisioterapia para face e aí uma média de cinco a seis meses então é um grande milagre eu assim louvo a Deus e agradeço as correntes de oração de todos aqueles que oraram rezaram aqueles que fizeram correntes positivas né mas que estiveram na torcida então graças a Deus hoje estamos aqui de volta podendo trabalhar e agradeço as falas dos companheiros né e dizer também é senhores que já nessas minhas caminhadas agora há pouco tempo me incomodou bastante quando alguns servidores vieram me perguntar sobre a insalubridade então nós estamos com esse projeto aqui há mais de ano né não por não por falta de vontade nossa de votar nós tivemos aqui emenda do vereador Lohan quando estava na suflência preocupado com isso com a insalubridade colocou uma emenda porque ele considerava que aqueles que ganhavam menos teriam uma perda dessa insalubridade que está no projeto de 10% da casa de 35 a 40 reais mas hoje depois de enviados reenviados pedido ao executivo para se atentar a esse projeto eu chamo a atenção dos senhores para que nós coloquemos isso em pauta votemos porque infelizmente os servidores acham que por conta dessa casa a falta da insalubridade não é na verdade nós estávamos esperando aguardando que o executivo ou pedisse novamente pedisse o arquivamento e mandassem um outro projeto para cá ou não ou a gente vote do jeito que está então eu realmente solicito aos senhores para que a gente vote esse projeto o projeto que está na comissão mas eu enquanto presidente posso avocar o projeto pedir um novo parecer ou posso pedir para que nós coloquemos isso na pauta então vamos fazer isso porque os servidores que estão com insalubridade estão demandando precisam da votação precisam ter a sua insalubridade garantida outra coisa que me chamou atenção quando o vereador Josué falava sobre as creches e sobre a sua o seu projeto de lei um projeto de lei importantíssimo para a nossa sociedade para os pais do nosso município e eu estive há um pouco tempo atrás com o juiz doutor Rafael Badini até para a realização do culto que nós iríamos fazer eu fui convidá-lo também e ele falava da desapropriação de um imóvel no centro para atender a uma determinação do Ministério Público para uma outra fila de estera então eu não sabia disso ainda não fui à prefeitura não sei se os senhores estão sabendo dessa situação eu até conversava com o Robalo sobre isso realmente há o encaminhamento da desapropriação e o juiz autorizava essa desapropriação para mais uma creche no centro da cidade para atender uma determinação do Ministério Público e também do nosso judiciário então está para sair aí parece que o imóvel está sofrendo algumas pequenas alterações de reforma para ser adaptado e poder receber essas crianças então isso é um ganho muito grande a gente sabe que o centro da cidade nós temos muitas famílias famílias tradicionais dependendo também de uma creche nós temos ali a escola Emílio a escola municipal que atende ali a creche dos três anos de idade que é meio período mas temos outras famílias que anseiam por ter uma creche e poder trabalhar tranquilas com o tempo integral das suas crianças então isso está em andamento eu soube através do judiciário e também senhores dizer que nós temos um terreno comprado e eu falava isso também com o doutor Rafael Badini sobre o nosso terreno que foi comprado ainda na gestão como presidente do vereador Cacalho e eu não sabia mas houve uma denúncia com relação a compra desse terreno eu realmente não sabia não sei se os senhores sabiam disso tinham notícia disso mas essa denúncia que eu também não sei dizer se foi anônima ou não culminou na abertura de um processo no ministério público e posteriormente no inquérito civil então hoje o terreno da Câmara Municipal comprado final de 2018 ele está sob inquérito de maneira que nós não podemos fazer nada até ser apurada essa história e aí eu gostaria até de ver com a nossa procuradoria sabendo agora disso se nós podemos ter o inteiro teor desse processo para estarmos cientes desse processo e saber o que podemos fazer na verdade a edificação de uma nova casa demanda muito tempo demanda tempo e essa história para nós agora acaba sendo mais uma pedra no nosso caminho fora o tempo fora os projetos memoriais os projetos executivos que não são baratos e que a Câmara não ganhou isso ainda os projetos executivos para de fato chegar à construção da casa demandavam ainda no início de 2019 como quando nós fomos tomar ciência na casa de 400 a 500 mil reais só para a execução do projeto porque nós não temos corpo técnico para isso e aí a nossa caminhada da nossa jornada foi saber se nós poderíamos fazer uma parceria com o executivo para termos o corpo técnico do executivo na elaboração desses projetos então a nossa saga começou nisso infelizmente toda essa movimentação que nós tivemos do executivo com entra um prefeito e sai e entra o outro isso também atrasou por demais uma hora você conversava depois você tinha que conversar com o outro e isso tudo foi muito difícil tornou mais difícil a nossa corrida aqui então temos que tomar até ciência desse processo eu quero deixar a população também ciente disso eu também preciso saber junto com a procuradoria dessa casa o inteiro teor desse inquérito civil sobre o terreno que nós temos também dizer senhores que na próxima segunda-feira eu vou lançar a minha pré-candidatura trefeita iria fazer o meu lançamento agora na quinta-feira já no dia 5 mas por conta das fortes chuvas que a gente tem aí durante toda a semana estarei fazendo o lançamento com a anuência do partido progressistas com a anuência dos deputados do deputado federal doutor Luizinho do ex-deputado Júlio Lopes o que eu apoiei nós apoiamos aqui na cidade também com a ciência do ex-deputado Simão Cessin também um homem idôneo que mandou para cá através do partido progressistas quase o valor o mesmo montante até mais 12 milhões pelo partido progressistas o carinho do deputado Simão Cessin o ex-deputado homem idôneo do nosso partido com 84 anos de idade mas tão comprometido com esta cidade que ama esta cidade e que ainda está na luta para a liberação de emendas e de convênios que ele ainda fez no final do seu mandato no ano de 2018 então a gente vai estar e ele está muito preocupado com essas emendas conversando com o executivo com o prefeito para que esses convênios para que essas emendas não se percam e vou falar em convênio citando os créditos que o vereador Dida já falava e que nós nos reteremos a tê-los aqui nas faltas futuras nós recebemos do governo do estado quase 13 milhões não foi isso? governadores esteve aqui na cidade e em cidades da nossa querida região dos lagos concedendo dando alguns créditos alguns créditos importantes para as cidades e Búzios com Búzios não foi diferente quase 13 milhões de reais e aí nós sabemos e foi muito frisado isso é uma verba que só viria para o município algumas mediante projetos e aí senhores eu acho interessante a gente também saber a que pé andam esses projetos para que esses 13 milhões realmente sejam contemplados contemplem o nosso município foram 13 milhões e uma parte se eu não me engano 2 milhões ou 1 milhão e meio para a conclusão das obras do Alto da Boa Vista do bairro Boa Vista Alto da Boa Vista então é importantíssimo frisar isso nós temos ali o calçamento a placa foi colocada lá não é isso? e nós precisamos saber como é que vai ser com esses 1 milhão e meio ou quase 2 milhões de reais que o governador trouxe para que a gente tenha ali no bairro Alto da Boa Vista então senhores é importante sabermos também desse valor que de fato vai contemplar não só Boa Vista com o bairro com a questão da infraestrutura mas também verba na educação verba por exemplo na escola Oliveira Botas que é uma escola estadual mas que tanto o executivo quanto o município quanto o legislativo precisam se preocupar também para que a gente tenha ali realmente a escola que os nossos alunos tanto precisam então são essas senhores as minhas recomendações convido a todos para o lançamento da minha pré-candidatura também eu acho que é justo é democrático e nós estaremos nesse páreo para as eleições de 2020 nos aguardem obrigado senhores convido o vereador Josué Pereira seu tempo regimental regimental é de 5 minutos senhora presidente senhores vereadores internautas assistência presente mais uma vez boa noite dizer senhora presidente que a senhora tem legitimidade para ser candidata pré-candidata sim e dizer que eu vejo aí vários amigos que são pré-candidatos a vereador vários amigos são candidatos pré-candidatos a prefeito da cidade dizer que todos todos têm na verdade essa essa condição de ser candidato eu acho que torna até o processo mais justo porque aí dá mais condições das pessoas escolherem os seus candidatos eu desejo a todos desde já desejo a todos uma boa sorte que possamos fazer uma campanha uma pré-campanha voltada em projetos discussão da cidade agora o que a gente não pode fazer presidente é discutir a cidade a cada quatro anos a cidade tem que ser discutida ao longo dos quatro anos de mandato independentemente de quem esteja prefeito de quem esteja vereador é isso que a gente espera na verdade vereador Duda o senhor falou que a Prolagos aqui é uma porcaria o senhor está coberto de razão o senhor está coberto de razão Prolagos nós temos um contrato com a Prolagos assinado em 98 agora em abril nós vamos fazer 22 anos de contrato com a Prolagos e nós temos apenas senhores 17% isso é um dado de 2017 vereadora presidente nós temos 17% de rede de coleta e tratamento de esgoto isso é um dado de 2017 provavelmente deve ter um pouquinho mais isso é muito pouco senhor presidente eu acho que em 2100 pelo ritmo em 2100 a gente tem 100% de esgoto tratado em até lá nós teremos aí boas praias com sem condições vereador Dom de uso nós vimos aí durante essas chuvas da semana toda todos os bueiros jogando esgoto ali não é água da chuva não gente é esgoto é esgoto porque o contrato foi assinado com a Prolagos lá em 98 importante sim claro nós não tínhamos abastecimento de água potável no município era muito ruim era precário vários bairros juntinhos veio colaborou ajudou sim ainda não tem 100% de cobertura na água potável mas melhorou só que a gente não pode esperar agora 22 anos de contrato com a Prolagos pra ter 17% de rede coletora de esgoto isso é muito pouco vereador e foi assinado o contrato onde o tratamento de esgoto seria a tempo seco mas Josué o que seria tratamento de esgoto a tempo seco vereador naquela época nós ainda não temos na verdade apenas 17% nós não temos uma rede de coletora de esgoto então o que fizeram vamos pegar a rede de águas pluviais a gente coleta o esgoto a partir dali leva pra estação de tratamento pra fazer o devido tratamento só que quando chove esse tratamento fica totalmente prejudicado aí a água vai ter que ser jogada pros rios e pro mar sem tratamento esse é o grande problema o que nós temos que fazer é discutir na verdade da gente rever esse contrato com a Prolagos não estou falando aqui acabar com o contrato com a Prolagos não que aí seria muita irresponsabilidade a gente tem que na verdade rever um contrato um contrato feito pra cinco municípios o que fizer em um tem que alterar porque é um contrato só nós temos uma realidade diferente dos outros municípios por exemplo foi aberta agora uma 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 CPI na Prolagos está lá o deputado Serginho os deputados aqui da região encabeçando essa CPI por quanto a presidente da lagoa de Araruama uma lagoa importantíssima historicamente economicamente é uma lagoa de muita importância onde a Prolagos não tem feito o seu trabalho também se vocês começarem a olhar o contrato com a Prolagos que eu estou lendo lá em 98 Arraial do Cabo não assinou o contrato pra coleta de esgoto a gente fica tentando entender porque que Arraial do Cabo não assinou o contrato pra esgoto que pelo que eu percebi não era interessante para Arraial do Cabo até porque por causa da lagoa o intuito na verdade era fazer um tratamento da lagoa volto a dizer a lagoa é importantíssima mas os outros municípios também tem praias né aonde o esgoto tem ido de forma in natura eu vi antes dessa chuva forte aí praia de Manguinhos Porto da Barra o esgoto descendo até quando a gente vai ter um contrato uma empresa como esta que presta um péssimo serviço e os senhores não sabem a grande maioria das pessoas não sabem na verdade que quando você paga a conta da sua água potável os senhores estão pagando também o esgoto só que os senhores não tem a coleta de esgoto na sua rua até quando a gente vai ter esse contrato o contrato assinado em 98 é pra 25 anos mas eu acho que teve algumas intercorrências aí ao longo do caminho eu estou estudando pra ver se esse prazo é o mesmo ou se ele foi esticado um pouquinho mais agora nós temos que levantar aqui nessa casa procurar os colegas que são das câmaras dos municípios que pertencem ao mesmo contrato a gente levar isso a discussão a gente tem que rever esse contrato com a Prolagos a Prolagos tem que nos dar um cronograma de quando nós teremos esgoto tratado coletado e tratado no município agora 22 anos de contrato e você ter apenas 17% de uma rede coletora de esgoto eu acho que em 2100 vereador Dida talvez em 2100 talvez a gente tenha aí 100% de esgoto coletado e tratado em buses é uma pena o município que tem a sua atividade econômica voltada para o turismo e a gente não ter até hoje um tratamento de esgoto adequado vemos aí nas últimas chuvas nós temos aí alguns pontos que são críticos em frente ao Nicomédio os dois bueiros ficam jogando é esgoto gente não é água da chuva é esgoto até quando a gente vai viver essa realidade sem braças atrás da policlínica de Manguinhos tem uma rua lá que está tomada de esgoto aí você liga para Prolagos mas essa rua não é responsabilidade nossa não mas Prolagos está aí para quê para fazer o quê na verdade se não é responsabilidade dela o esgoto nós pagamos para isso e ela tem que fazer esse trabalho voltado para isso até quando a gente vai ficar nessa conclamo aqui os colegas vamos levar isso à discussão vamos participar dessa CPI vamos levar a nossa voz para que a Prolagos possa fazer um trabalho decente dentro do nosso município não mais senhor presidente falar sobre as fortes chuvas no nosso município falei aqui há dois meses atrás nós tivemos uma chuva forte em 2013 de lá para cá nada foi feito Capão São José Tucunha uma parte de Sem Braças uma chuva forte me parece que era esperado 70 milímetros no sábado ou no domingo se cai tudo de uma vez senhores é porque a água está caindo a prestação a chuva está vindo a prestação porque se ela cai de uma vez eu acho que nós estaríamos numa situação bem pior o vereador Duda falou certo naquela região onde é uma bacia segundo quem entende do assunto tem que criar algumas lagoas mas de 2013 para cá o pouco caminho que a água tinha acabou nós não temos um mecanismo no executivo de fiscalização várias residências várias construções foram feitas no caminho das águas era onde a água ia em contrapartida o município não fez nada 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 para que nós pudéssemos solucionar o problema se há um projeto vamos discutir vamos para a INEA vamos buscar autorização para que a gente possa fazer isso estar lá as pessoas com dificuldade nas suas casas água na rua água entrando pela casa e até quando a gente vai viver e estar nessa nessa situação cobrar senhores cobrar cobrar do executivo cobrar do secretário responsável pelas pastas e assim a gente conseguir fazer assistir uma live hoje do secretário Júnior Nobre lá se esforçando fazendo tentando está lá resolvendo o problema mas é um paliativo a gente precisa resolver o problema parabéns ao secretário Júnior pelo trabalho que ele tem feito lá mas temos que resolver o problema paliativo a gente já fez muito não resolveu e precisamos regaçar as mangas e fazer um trabalho definitivo para que as pessoas não sofram mais igual vêm sofrendo no mais senhor presidente muito obrigado e que possamos aí trabalhar em função da nossa cidade obrigado a todos coloque em votação a autorização para passarmos para a ordem do dia aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão aprovado por unanimidade solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental vereador de Alda Silva Vieira presente vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes vereador João Carlos Alves de Souza vereador João Carlos Souza dos Anjos presente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos presente vereador Josué Pereira do Santos presente vereador Miguel Pereira de Souza vereador Newton César Alves de Almeida vereador Newton César Alves de Almeida presente vereador Valmir Martins de Carvalho senhora presidente feita a chamada e a número regimental coloco havendo o número regimental daremos continuidade aos trabalhos solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer referente ao projeto substitutivo número 3 barra 2019 Poder Legislativo Câmara Municipal de Armação dos Busos Comissão de Constituição Justiça e Redação projeto substitutivo de número 3 barra 2019 relatório o projeto em epígrafe de autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos Saneamento, Meio Ambiente e Pesca dispõe sobre substituir o projeto de lei ordinária de número 8 barra 2019 que trata de regulamentar o uso de caçambas de aço no município referido o projeto foi inserido na pauta na sessão ordinária do dia 3 do 10 de 2019 ao analisar o assunto essa Comissão de Constituição Justiça e Redação propôs a emenda modificativa de número 3 barra 2019 para que foi aprovada no dia 13 de fevereiro de 2020 cabe a esta comissão tendo em vista o disposto no artigo 71 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Amazão dos Búzios a análise constitucional legal do presente projeto nesse interim cumpre ressaltar que no presente caso o projeto está de acordo com o artigo 30 inciso 1º da Constituição e artigo 22 inciso 1º da lei orgânica municipal pois trata de assunto de interesse local sendo a proposição constitucional as únicas questões atinentes à competência das comissões foram resolvidas uma vez que a emenda modificativa proposta foi aprovada portanto tendo em vista o assílio exposto opino pela aprovação do projeto substitutivo de número 3 barra 2019 relatório a Armação dos Búzios 19 de fevereiro de 2020 vereador relator da comissão vereador Valmir Martins de Carvalho aparecer diante dos postos da comissão a carta de forma unânima o relatório apresentado para o projeto substitutivo de número 3 barra 2019 aparecer a Armação dos Búzios 19 de fevereiro de 2020 feira 2 que compõem a comissão como o presidente vereador Valmir Martins de Carvalho e vereadores membros Josué Pereira dos Santos e Newton César Alves de Almeida senhora presidente feito o relatório apresentado pela comissão de constituição e justiça um projeto substitutivo de número 3 barra 2019 coloque em votação o projeto substitutivo de número 3 barra 2019 aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão aprovado por unanimidade coloque em votação as indicações números 28 29 30 31 32 e 33 de 2020 aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão aprovadas por unanimidade nesse momento passamos para as considerações finais da ordem do dia convido o vereador Newton César Alves de Almeida seu tempo regimental é de 5 minutos senhora presidente senhoras vereadoras estendidas presentes internautas boa noite senhora presidente gostaria de saudá-la de dar boas vindas a senhora fez falta aqui nesta casa com a sua experiência o Flávio que me perdoa com a sua beleza com a sua experiência com a sua simpatia e a gente fica muito feliz pelo turbilhão né de emoções que a senhora passou a gente vê que a gente glorifica eu tive presente também nesse culto maravilhoso que a senhora ofertou ao nosso Deus Todo-Poderoso e dizer que ele está vivo ontem hoje e sempre para ouvir as preces daqueles que estão necessitados então louva a Deus pela sua vida pelos seus trabalhos agora também pela sua né pré-candidatura a prefeita da nossa cidade então parabenizada desejar boa sorte a senhora e a todos né que estão como o vereador Josué colocou que estão aí colocamos como prefeitáveis da nossa cidade mas senhor presidente fiquei muito feliz com o crédito adicional especial né apresentado aqui que foi encaminhado que será contemplado aqui a pavimentação da rua no bairro de José Gonçalves montante de 560 mil reais vai contemplar o bairro de José Gonçalves e o outro crédito adicional vai contemplar a construção do centro de zoonoses foi falado aqui diversas vezes diversas indicações diversas pessoas usaram a tribuna para poder falar que a importância do centro de zoonoses na nossa cidade então vai está sendo colocado aqui um milhão e cem mil para a construção do centro de zoonoses fico feliz também senhor presidente porque a construção né do centro de fisioterapia e a clínica da mulher olha aí a gente fica aguardando né essa construção sabemos que a fisioterapia temos ali em Manguinhos também na rasa mas um centro de fisioterapia será muito importante e a clínica da mulher vai ser assim né um salto vai poder agradecer essas mulheres que precisam realmente de seus cuidados clínicos e também a reforma da policlínica que ao meu ver já está em andamento tivemos aqui a matéria importante dos motoristas né já já saíram é o pai gabarito falou também do nosso secretário de serviço público o júnior realmente tem feito um trabalho não tem fugido das suas obrigações quero parabenizar realmente o o secretário júnior pelo seu trabalho belíssimo está na rua está com a sua equipe na rua desde cedo né quando tem as chuvas os trovões ele está na rua com a sua equipe então parabenizá-lo e quero dizer também sobre a construção do correio da Sembrança a indicação que eu fiz estive visitando o correio e vi que as instalações ali são muito precárias são uma instalação pequena né alugado ali o espaço e veja que as pessoas para pegar as suas correspondências muitos ficam ali do lado de fora hoje com essa chuva vereadores as pessoas não conseguem nem ter acesso porque fica inundado ali estive passando ali e pude perceber que realmente aquela rua fica inundada e não tem como as pessoas passarem e chegarem até o correio então com essa indicação acredito que vai ajudar e muito né para os funcionários e também para as pessoas que ali vão buscar as suas correspondências receberam uma denúncia agora sobre o ônibus o ônibus universitário que estava receberam uma uma ordem que não vai levar mais nenhum aluno em pé então são dois ônibus um que sai da rasa até a marina foi lotado o ônibus da marina para cá não pegou nenhum aluno então as pessoas estão revoltadas realmente porque não foi avisado os alunos eles estavam preparados para poder ir para a universidade e como que então uma iniciativa dessa sem comunicar tá certo e outros também que saiu do centro chegou ali na Caixa Econômica Federal lotou o ônibus de lá pra cá ninguém mais pôde pegar o ônibus para finalizar essa senhora presidente vejo que né nós temos que nós que somos da comissão de educação eu o dia do Josué precisamos amanhã ir até a secretaria de educação para podermos né conversar averiguar essa denúncia não podemos estar aqui né falar quem é culpado A e B porque nós temos que ouvir o outro lado sempre é bom nós ouvirmos os dois lados ouvimos o lado agora né dos alunos foram prejudicados muitos ficaram na estrada e agora vamos olhar o porquê isso amanhã lá com secretário de educação é o nosso amigo der colocar aí por favor o convite da audiência pública que nós teremos no dia 5 a comissão de defesa da mulher da câmara municipal de armação dos bus irá realizar a audiência pública no dia 5 de março às 17h30 no plenário desta casa o objetivo é tratar da saúde segurança e políticas públicas voltadas às mulheres do nosso município então a gente convida todas as pessoas convidamos as mulheres em massa para que esteja aqui nessa audiência pública para que a gente possa estar ali deliberando ações para as mulheres do nosso município no mais uma boa noite a todos e fique com Deus não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia essa presidência encerra a presente sessão em nome de Deus está encerrada a sessão ações 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 Obrigado.